Música Muito obrigado a todos que estão aqui, show de bola, esse evento foi feito não com tanto tempo de preparação e teve um bom retorno. A gente torce que quem esteja aqui tenha o sonho olímpico, queira representar o Brasil, a gente precisa selecionar os melhores, a gente espera que estejam aqui e a gente está muito feliz com o retorno. Obrigado a cada um por ter vindo e se alguém está aqui é porque sonha que é competitivo, sonha em representar o Brasil e sonha em ir para a Solte agora, nas Olimpíadas que vem. A gente está fazendo a seletiva de 5 a 6 atletas masculinos para o breakman, nós temos o piloto que é o Edson, nós temos que formar o pessoal que vai ser a máquina da equipe, são os breakmans. Nós temos a Fabiana, nossa piloto, precisamos selecionar ao menos duas meninas para serem o breakman, também se chama breakman dela. Então a gente está fazendo a seletiva do bobsledge, os breakmans da Fabiana e do Edson. No Skeleton a gente está formando uma equipe completamente nova, é do zero, tanto masculino quanto feminino. Os resultados da seletiva dependem da parte técnica, claro, física. Também a gente vai avaliar o questionário para ver o perfil do atleta e o que ele está procurando, quais projetos dele para ver se se enquadra. A gente não quer selecionar uma equipe de fim de semana, é tão sério quanto os jogos de verão, a gente precisa de gente que queira investir no esporte e se qualificar e competir a nível internacional muito bem, representar a gente muito bem. O Skeleton vai ter um grupo só do pessoal do Skeleton, é o número 1, grupo 1. A gente dividiu em quatro grupos, o bobsledge feminino tem um grupo a parte também, todas as meninas ficam juntas fazendo a seletiva. E o bobsledge masculino, quantos grupos? Dois? Dois, dois, três e quatro. O grupo 13 e o quatro do bobsledge masculino. A avaliação vai ser feita até sexta-feira, dia 18, a gente comunica aos selecionados quem está convocado para essa primeira etapa. Quem não for convocado, mas também estiver dentro da nossa linha de corte, também vai ficar treinando sob orientação, se quiser, para ficar à disposição, porque pode ser que alguém vai e não se adapte, isso é normal, em qualquer esporte, ainda mais não tão diferente como que o nosso. Então não é uma questão de desistir, essa é a primeira seletiva. Óbvio que quem se qualificar tem as maiores chances, mas quem ficou quase lá também não está forte. A gente vai fazer uma linha de corte nas provas de velocidade, onde a gente faz uma média dos quatro primeiros e coloca 7% a mais, seria uma linha de corte para entender quem é que não ganhou, mas tem, se o cara é rápido, mas não é mais rápido, mas ele compensa na força, isso aí acontece muito no bobsledge. Então a gente vai fazer o seguinte, para ficar justo, a sequência é igual, todos vão fazer a mesma sequência de exercícios. Acontece então que alguns vão acabar esperando um pouquinho mais, dá para aquecer, responder o questionário se quiser. O primeiro grupo aí é o bobsledge feminino, o grupo 2, que vai para o sprint. No sprint a gente vai fazer o tiro de 60 e o de 30. Aí lá o pessoal, o tempo vai explicar como é que funciona. Esse grupo quando acabar, ele vai direto para o segundo exercício, que é o agachamento, o salto, direto para o salto. Quando o segundo grupo for para o salto, ou esse primeiro grupo for para o salto, outro grupo entra lá e faz o teste de velocidade. E assim por diante, é uma fila. Acabou o grupo, vai para o próximo exercício. Então nós temos seis exercícios, que vai ser o sprint de 60, o sprint de 30, depois o salto parado. Explica aí, Edson. Aí vai ser, nós vamos para o meio agachamento, depois para o supino e o último vai ser o teste de push, o trenó. Até para dar o tempo de descanso e a mesma sequência para todos os atletas, para não ter desvantagem para ninguém. O trenó por último também, por dois motivos, os sensores também vão ser usados, os mesmos dali vão ser usados no trenó. Então a gente tem que deslocar ali para o trenó. E tem mudança de peso. O skeleton vai trabalhar com o peso para o feminino e o para o masculino. E também a pegada do skeleton é diferente, a gente explica na hora. O pobre Ed, o masculino vai empurrar um trenó mais pesado que o feminino. Isso aí é lógico. Isso aí vai ser explicado também na hora. Quanto de peso vai ter. Mas não é nada... Vocês não conseguem. Nada assustador. Não. Não. Se fosse possível, era bom fazer uma seletiva. clica do estado, para realmente pegar a nata dos caras que querem. A bárbara chegou, você escreveu. Eu acho que no futuro dá para confundir. Sim, a gente gostaria muito de fazer uma pista móvel de puxa, onde a gente tem um carrinho, um trilho. Os países têm. Onde a gente possa deslocar. Vamos fazer em São Paulo, vamos. Depois a gente vai lá no Rio Grande do Sul. Depois vai em Santa Catarina. Porque não pode ser uma coisa tão fechada, né? Deve ter talentos aí que gostariam muito, mas não puderam se esgotar. Mas isso vai acontecer. Isso é inevitável. Se nós nos organizarmos, vai acontecer. Você falou de pista móvel com trilhos e tal. Isso daí é nos países que... Tem uma na Holanda. É que lá eles fazem pistas fixas. Eles têm centros de treinamento focados. Mas a África fica lá todo verão. O verão deles, que é lá. Não tem gelo. Eles fazem treinos. Treinos manualmente. Eles têm uma equipe. Na Inglaterra, não tem gelo lá. Não tem pista. Mas tem uma universidade que suporta. Que dá o suporte e o apoio para a Boa 10. Que é a equipe fortíssima. Ganharam duas medalhas de juros nos últimos 2. A Inglaterra, que não tem pista. Dá uma medalha de bronze e uma de ouro. A menina ganhou em Vancouver ouro no esqueleto. Cara, eles não têm nada. Eles são como nós. Claro que eles estão mais próximos. Mas a gente podia ter feito o mesmo programa que eles. E eu acho muito democrático o gelo. Porque o gelo descongela. Então não é que a gente está aqui e eles estão pilotando. Não. Descongelou a pista igual para todo mundo. Não vai para sua casa e faz o treino físico aqui. Depois que congelou a pista de outubro, a gente está lá também. E é uma pista que não é assim. Ah, eu sou o dono da pista, eu treino. Tem que marcar horários. Então a gente está treinando junto com eles. Então nós podemos treinar tanto quanto um país desenvolvido. Não é igual uma montanha, que o cara mora no pé da montanha. Acorda 5 da manhã todos os dias do ano e ficou bom no snowboarding. Não. Eu acho mais democrático. Mais difícil, mais caro, mas mais democrático. Por isso que eu acho que a gente vai fazer bonito daqui a 5 anos. Isso se usa em outros países para treinar em alguns lugares fechados. A gente só pegou o peso total do treinor e pensou que cada atleta tem que deslocar em torno de 60 kg. E aqui tem 60 kg para os meninos, vai ter 80 kg para os homens. E ele simula porque é a mesma posição de corrida. E é individual, não tem como fazer aquele com o quadro. A gente tem que avaliar com um por um. Então o cara sai daqui. Na verdade, é aquilo que eu falei. Esse cara é muito rápido sozinho, mas chegou aqui e ele não consegue. O que é a gente? Então ele tem que ser rápido e forte, é uma combinação. Rápido, forte, louco e com o objetivo de ir na Olimpíada. Eu sempre falo que é difícil achar um atleta de isqueleto, um bobsled. Imagina, o cara tem que poder sair do país. Ele tem que se virar a falar inglês. Ele tem que ser louco. Ele tem que ser forte e tem que ser rápido. É um mix, né? É difícil, cara. Mas você tem, né? Qual a principal dificuldade do atleta brasileiro que vai fazer? Com esses esportes, é mesmo frio ou é de repente a falta de convívio com a neve? Até pelo fato da gente não ter aqui. Alguma questão ligada a algum fator técnico? É um conjunto. Precisa, primeiro, eu acho que tem que ter aquele sangue nos olhos de querer representar o Brasil. Não é a questão da viagem ou do diferente. Tem que ser competitivo. Também é bom falar inglês, saber se comunicar, para que também a viagem seja uma experiência única e que some na vida do atleta. E ele tem que se adaptar fácil. Não dá para ficar com muita saudade de ser de um arroz. Ele tem que estar disposto a renunciar a alguma coisa para o objetivo maior. Eu acho que a questão é muitas vezes psicológica. E o Brasil tem chances nessas próximas competições? Chance? A gente vai competir bem agora, mas não tem chance de qualificação entre os primeiros. Eu acredito. Apesar da Fabiana já ter vencido etapas da Copa América. Às vezes nos dá um orgulho absurdo. Uma brasileira grande, canadense, americanos, vocês não têm ideia. Eu quero ver elas ganhando lá e as pessoas tentando entender o que aconteceu. Então é excepcional. O time de Fabiana e a Dani já ganharam. Então a gente tem muita esperança. Mas na temporada que vem, com certeza, a gente vai estar muito competitivo. Pegando carona um pouco na sua última resposta, na penúltima resposta, eu queria saber qual a importância do psicológico. Que tem um formulário que também pesa bastante nessa seleção de atletas. Eu queria saber qual a importância do psicológico nesse processo. Psicológico, eu considero fundamental. Quanto mais velho o atleta, ele consegue ter uma tranquilidade maior. Então a experiência traz tranquilidade. Tem que ser um pouquinho louco, no sentido de não ser muito medroso. Tem que ter coragem. A coragem é um fator. Mas também tem que ter confiança de que se souber como fazer e com o equipamento certo, não vai acontecer absolutamente nada. Eu vou longe da confederação. Então, hoje, eu sou o responsável temporário, por 180 dias. Cabe recurso, o ex-presidente pode entrar. Parece que vai ser o lugar de semana que vem, o recurso interno, lá, junto à segunda instância. A gente tem que trabalhar, não dá para ficar esperando o final. Se eu fui designado por um desembargador para sanar, eu tenho que trabalhar, considerar como se eu fosse permanecer até as eleições. Então, a gente acredita que tudo vai ser mantido e que essa seletiva vai ser o primeiro passo de um campeonato legal. Como fazer com que essa questão política, Emílio, não interfira no desempenho dos atletas, eventualmente na classificação para jogar uma torta? O que a gente precisa é que o pobre veja essa matéria aqui e fique feliz com o que a gente está fazendo, vendo o quanto as pessoas querem e têm esse sonho também. E que daí eles entendam que o nosso trabalho, nosso planejamento está sendo muito bem feito. Eu acho que quando eles entenderam isso aí, eles estão aprovando um projeto técnico que nós fizemos, acho que dentro dessa semana, máximo, na outra já sai. O que sair é o Sinal Verde para a gente embarcar e fazer os treinamentos. Esse Sinal Verde que vocês se referem é a verba que pode dar a configuração para que vocês consigam treinar os atletas e preparar os atletas, é isso? Isso, porque eles têm que ser coerentes com planejamento. Eles não vão me passar esse dinheiro. Ah, eu vou mandar alguém para a Rússia para dar uma olhada no risco. Não, tem que ter um projeto. Eles também estão questionados por que eles estão mandando o equipe de boa-feira de boa-feira para trabalhar com o projeto apresentado. Nós temos uma equipe, temos um treinador, temos preparador físico, temos uma semana, temos uma escola. As coisas não são doado. Então, isso aí eu acho que é muito coerente da parte deles, porque isso a gente não teve nos últimos anos. A gente está com o esporte parado há mais de três anos. Então, não é do nada que vão dizer que tomam o dinheiro aqui. A gente precisa realmente mostrar que o projeto é sério. Qual o planejamento, então, da confederação para que vocês sejam classificados para a sua atividade de 14 anos? Cada esporte é a sua. Nós temos, então, três atletas da patinação, tanto como na Vale, temos um atleta no Luiz, temos a equipe feminina de box-led, que hoje seleciona-se a Breitman, e temos a equipe masculina de quatro pessoas e de duas pessoas. São esses quatro esportes. Vocês precisam de quantas temporadas, aqueles que andam três? São três competições, duas temporadas? São cinco competições, três pistas diferentes, em duas temporadas. Isso a gente está falando do grupo box-led. Então, a gente precisa entrar nessa pista nessa temporada. E a última chance é de 4 a 10 de março. Se não entrar, se a gente não conseguir descer, competir nesse dia, a gente não tem mais chance. A gente tem que pensar na Coreia em 2018. De todas as pessoas aqui hoje, vocês vão selecionar quantos, exatamente? São quatro atletas masculinos, imediatamente. A primeira remessa de atletas seriam os quatro homens, seriam três reservas, três atrás do Edson e mais uma reserva. E da Fabiana, precisamos de duas meninas, de uma para ir currar e uma reserva. Você ainda pretende disputar algum torneio, pelo fato de ser difícil você começar do zero com um atleta de esquerda, alguma coisa assim, ou não compete mais? Competir, não sei. Acho que não. Talvez, assim, tem o pessoal que compete por amor. Vai lá e compete, meus amigos. Mas, alto rendimento, acho que não. Não tem mais como eu tenho agora esse trabalho para fazer. Não tenho o que fazer agora. Tenho que formar uma nova equipe. Eu acho que tem um pessoal bom vindo aí. Perfeito. Tá bom. Caramba. Obrigado demais. Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Obrigado.